Marcos, muito boa tarde. Além desse galpão que resultou na morte do pedreiro, ele é dono de um outro imóvel também ali próximo, que chegou a ser vistoriado. Boa tarde pra você. Eu, Lourdes, boa tarde pra você, boa tarde pra todos que nos acompanham aqui pelo Balanço Geral. Pois é, além desse galpão que acabou desabando, né, ele também é proprietário de outros galpões, que inclusive estão sendo aí vistoriados pela Defesa Civil e a Polícia Civil também está investigando. Esse homem, ele prestou depoimento hoje pela manhã. E a gente vai conversar agora com a doutora Alessandra Batista, delegada. Doutora, conta pra gente, como que foi esse depoimento, quais informações que ele trouxe pra vocês? Boa tarde a todos, boa tarde, Lourdes. Bom, nós estávamos esperando, a Polícia Civil esperava que os laudos já estivessem concluídos, né? Até mesmo pra que a gente interrogasse o autor com base técnica, né? Mas, em contato com a perícia, ela só vai ficar pronta daqui a 30 dias. Então, nós já ouvimos todas as testemunhas e faltava um interrogatório dele. Ele nos contou, né, que estava dentro do galpão quando ocorreu o desabamento, né? E ele me trouxe uma informação de que quando ele construiu o galpão, ele contratou um engenheiro. Que teve toda ele, o engenheiro, e o engenheiro ficou responsável pela execução da obra, compra de material, projeto, enfim. Esse engenheiro, inclusive, será ouvido aqui na delegacia. Pra ele nos mostrar, né, a planta, como que foi, se realmente houve esse contrato, né? Aí ele me disse que é uma pessoa de bem, de fato, realmente, ele é muito conhecido aqui no Jardim Guanabara. Que ele não esperava essa tragédia. Só que nesse interim, desse interrogatório dele, nós fomos atrás de outros galpões, que ele é proprietário. E nós descobrimos que todos eles estão sem autorização e todos também com a estrutura muito, mas muito comprometida. Inclusive, doutora, a gente acompanhou, chegou a acompanhar com exclusividade o trabalho da Defesa Civil em um desses galpões também na região do Guanabara. Inclusive, havia vários problemas constatados ali pela Defesa Civil. E todos esses galpões também estão entrando pro inquérito, né, pro inquérito policial pra poder compor tudo isso? Exatamente, né, pra gente ter essa comprovação de que outros imóveis dele também oferecem risco, né, pras pessoas que trabalham, pras pessoas que entram lá, clientes, enfim, né. E ele foi advertido no dia de hoje, em seu interrogatório, que nós estamos em curso também nessa investigação desses outros galpões. E ele me disse que está tomando todas as providências junto a profissionais, né, habilitados, como engenheiros, arquitetos, pra arrumar toda essa estrutura desses galpões. Doutora, vale ressaltar que existem vários galpões dessa forma na cidade de Goiânia, principalmente na região do Guanabara, né. Existe a previsão, a possibilidade de, posteriormente, fazer um trabalho preventivo? Sim. Assim que nós concluirmos o inquérito policial desse desabamento, infelizmente dessa morte, nós vamos fazer uma operação, a Polícia Civil, juntamente com a Defesa Civil e o CREA também, pra orientar todos os proprietários de galpões, fábricas de imóveis, né, que estejam em situação irregular. Caso essa orientação não seja acatada por eles, aí sim nós vamos pedir medidas judiciais, né, perícia, enfim, para uma possível interdição. O inquérito desse caso só vai finalizar depois do laudo pericial, mas, pelo andar da carruagem das investigações, está caminhando para o homicídio culposo? Sim, tem tudo para realmente ser concluído com o homicídio culposo, né. Infelizmente, eu não posso relatar os autos e mandar ao judiciário sem as perícias, sem os laudos, né, até porque o Ministério Público não vai ter condições de oferecer uma denúncia sem esses laudos, né. Então, nós estamos no aguardo, falta simplesmente só a conclusão desses laudos, mesmo para a gente poder encaminhar o inquérito. O proprietário do galpão, sabe me dizer se ele está ajudando a família da vítima e se também está colaborando com a polícia? Olha, o que ele me disse hoje é que ele não manteve contato com a família ainda, porque o advogado não tinha ainda cópia dos autos, né, ele não tinha sido ouvido, mas que entraria em contato com ela. E ele estava até com receio de ter entrado em contato, isso nas palavras dele, de ter entrado em contato com medo de alguma represália, de como eles iam tratá-lo, né. Mas nós conversamos bastante e ele me pareceu disposto, disposto, né, a encontrar essa família e tentar resolver o problema da melhor forma possível. Tá certo, doutora, muito obrigado pelas informações, bom trabalho aí nas investigações. Portanto, Lóris, a gente segue acompanhando esse caso, a gente acompanhou no início e vai acompanhar também até o final, até o encerramento desse inquérito, viu? Obrigado, Marcos Guimarães, trazendo informação desse caso, que deve servir de alerta também.